Tem pouco assunto, uma leva de assuntos. Fala, pessoal. Tudo certinho? Espero que sim. Direito para o Filho da Notícia. Acontece com certeza. Seu parceiro de sempre. Se arruma aí. Fabiano Cavalara aparece. Com a Santíssima Trindade. Você será junto ao apoio de vocês e sem vocês. Estando conosco é impossível no caso. Eu conto com a participação de todos. E antes que eu me esqueça, mande os vídeos para quem precisa, por favor. E conto com a sua ideia constitutiva para o canal, matérias, etc. Página anterior da agenda, onde continua. Revista Oeste. Vai tocar pandeiro, por sinal. Arroba Revista Oeste. Com rombo de 68,7 bilhões de reais. Governo Lula libera 800 milhões de reais para o audiovisual. Vistoeste.com Com rombo e repete no caso de 68,7 bilhões de reais. Governo Lula libera 800 milhões de reais para o audiovisual. Minha imagem compartilhada. Status, fonte de seguro WhatsApp. 7 de agosto, 24. Terça-feira, 27 de agosto, 24. Até corrigir. Eu coloquei quarta-feira. Fiz o anterior da... Mais Rádio Web. Corrigindo aqui. Correria. É terça-feira. Deixa isso no esquema. Pois é, pessoal. Olha aí. 27 de agosto, 24. Até então. Coloquei a data duas vezes. Corrigido. Está errado. Às 21 e 22. Meu comentário. No caso, abaixo da opinião. Olha só. De Jair. Até então. M. Passando para a outra página da agenda. Bolsonaro. Na verdade, primeiro é a opinião dele e depois tem a imagem junto. Fizeram um recorte. Olha só. É na outra página da agenda. Está entre aspas porque é a fala dele. A farsa da preocupação com a cultura e com o meio ambiente nada mais é do que a compra de comportamentos pagos com aumento de impostos e taxas. Olha só. No caso, arrancadas do povo. É só ter então. Enquanto isso, incha-se cada vez mais a máquina pública. Nenhum retorno é visível ao Brasil. Brasileiro. Enfim, olha só. Caso. E os culpados apontam seus dedos para tudo. Olha só. E todos. Menos para eles mesmos. No fim, tentam censurar veículos de comunicação e a voz do povo para se tornarem as únicas vozes da informação. Meu comentário. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Falou e disse. Põe o pandeiro antes da via estar linda porque merece, não é? Vamos ver se está linda. Deixa aqui na bota. Uou. Aí, Tachate. Essa é pra você. E aí